E aí, falso 9 E aí, footrap Briga de cachorro grande Eu vim? Vai ganhar mais uma, hein? Quero ver, então É o bruxo no campo Aplaudido lá no Bernabeu De pé a torcida, adversária Sabe quem sou eu Fiz o estrago no campo Desprei quem tava no lance Isso vai ser interessante R10 é melhor que R9 Lógico Fiz geral usar meu corte de cabelo Sou melhor que você mesmo sem joelho 2002 geral respeitou o mineiro Tu só é melhor que eu no dente de coelho Mas de dobro de gus na carreira você sente Time galático pergunta lá quem é o frame Você só virula com a bola sem objetivo Agora você vai tomar pau Respeita minha história fenomenal Copa do mundo que trouxe dois gols na final Respeita meu desempenho Qual taça que tu tem Que eu não tenho Respeita minha história Liberta eu tenho Melhor do mundo eu tenho Copa do mundo eu tenho A Champions League eu tenho Ponto Se precisa, o desenho Sou melhor no auge Nisso ninguém me alcançou Levei público aos staat Só pra admirar meu show Eu to na pista com a tropa do bruxo Confesso que cê também é fã do gaúcho Enterprise eu faço muito dirigir Ganhou copa do mundo legal, porra, agora agradece pra mim Só pra lembrar, copa do mundo eu tenho duas e você uma Só pra lembrar, bola de ouro eu tenho duas, você uma Me diz quem conseguiu voltar de uma lesão tão grave Me diz quem foi Ronaldinho, o gaúcho fora do seu out Que foi de um ano, passou voando Pra sempre meu vice foi seu deslize Pra mim sua história é só gentice Ronaldinho, seu out foi comparado com a minha crise Tu é meu diminutivo Enquanto eu jogo e vivo, você pra sempre esquecido E o Ronaldo favorito Acho seu espaço ali no cruzeiro, igual você afundado Durço pro sucesso, sei que é possível, pois você é peso pesado Na assistência você sabe bem, te aniquilo, pois manjo demais Seu estilo é a nove, mas a dez você deixa pro pai Só presta atenção, pô, tu é sangue bom Tô tipo o Sansão e o melhor tem cabelo